E fala aí galera, estamos em um mais um vídeo de Minecraft e hoje eu trago pra vocês uma animação nova Que já tive um monte no canal, então porque já tive várias animações e hoje é nova E nós iremos ver uma animação de Granny Horror Game Full Part e Bones Minecraft Alguma coisa gente, que eu não consigo ver Então né, bora ver esse título daqui, Granny Full Episode Die One Bonus Então, bora logo ver Obe, roll e enjoy, bora ver Obe, aconteceu nada de ruim Aqui é pra um diamante Olha Tá aqui pra um diamante As duas felizes são, né, com esse diamante Agora vai pra casa Trots Olha, gente, o Haro Brani Mas é a Granny O Haro Brani chuta, desmaiou Gente, até agora vocês estão vendo, né, até agora só foi isso, né, por enquanto, né, até agora que o cara, né, ele foi pra... Ele foi pra uma caverna, tava caçando seus diamantes E... E saiu, tentando ir pra casa Aí, justamente, apareceu só alguém observando O nosso querido Haro Brani O fantasma mais aterrorizador do jogo Mas, parece que hoje ele perdeu Ficou desmaiado por causa da Granny Então, o que será que a Granny vai fazer? Então, o que será que a Granny vai fazer? Bora ver Ó, a Granny é só olhando Prefira ver Tá abrindo o mapa pra ir pra casa A Granny Gente, só deu um susto nele Pá De uma palada Ó, bora ver Acordou Credo Coitado Abriu Tá dizendo que ele só tem 5 dias pra escapar da casa A Granny entrou Sentiu Onde é que ele... Eu acho que ele deve estar no armário Agora ele não consegue ver Só assim Ela viu se escondendo Ó, todo com medinho Ó, abriu Percebeu que a porta tava trancada Gente, é igual ao que eu ia fazer, né? Descer mesmo E abrir Tava tentando abrir Tava tentando abrir Tava achando estranho V resistindo Eu não quero abrir Mas ём esseário tenta bater várias palavras editor Dia 2 Gente, são 5 dias, eles passaram 2? 1, na verdade, eles passaram Bora ver, tá passando Ó, abriu, ele tá começando a perceber Teve um plano, bora ver o que ele vai fazer Quebrou A Granny só ouvi Fui até com a sua super velocidade Gente, essa Granny já é prevenida, acho que elas já sabiam Uai, tá percebendo quem destruiu Ele tá com medo de ela achar ele Pois uma armadilha que descobriu o meio da pessoa se escondeu Isso sempre acontece no jogo da Granny Quando ela percebe o barulhinho contra a pessoa, apanha a armadilha Tá vendo uma armadilha ali Toma, consegui Bora ver Uai, gente Tá indo Ó, entrou no banheiro Tá com medo que o seu Tá vendo? Tá vendo? Tá no armário ele Tá no armário ele Gente, tem que esperar a Granny sair, né? Também não tem que já sair disparada Percebeu? Ó, gente Gente, ó Até agora Ó, como é que tava a porta Ó, gente Como é que tava a porta Ó, onde tava a porta Gente, ó Gente, ó Gente, ó Ó, onde tava a porta A porta era só Só sem essas coisas Ele percebeu Ah, não Percebeu O que será que aconteceu? Vou deixar a porta Aperta o primeiro Eita Agora ele tá feliz Eu vou ficar feliz Dentro dessa casa Ó, encontrou o baú Bora ver, gente Tá olhando Ó, gente Liga, não tem nada Ó, abri Controu a chave Tá olhando Pra ser uma armadilha A coisa Ah Ah O que ela vai fazer? Agora ele já Oxi Nossa Nossa, gente Que coisa de mal Olha o que ela fez O pobre Ah, de novo Gente, ele tem sorte Passou Ele deve ser novato Outra de cena Muitas pessoas conhecem A catagoria Gente, por enquanto Né, ele já tá começando Desconfiar Que ela é assassina Já está sabendo E tem que Escapar Gente, não tem como É, pela causa De encontrar só o arco As municípios Temos que encontrar Ó, pegou Viu um sino Viu a tesoura Bem ali Pegou ela Guardou Cortou o fio, gente Ah, abriu Nossa, gente Ele foi bom Ó, faltam Três coisas Ativar o coisinha verde Né, gente Tirar a madeira E E E pôr o código Ó, ele tem sido Água e lá Puxa Tá percebendo Vai Gente, olha bem ali Ó Pausa Olha aquilo dali Do lado Do lado esquerdo Tem um ghast Que estranho O ghast até caiu No chão, pobre Ah Tentou me pegar Água e o quê? Ninguém desvira Acertou Granny dormiu Por um minuto Nossa, se fosse ele ia roubar o bastão Hehe Já fez até o cronzinho Nossa, o que eu ia fazer? Roubar o bastão Aposto que ele vai roubar o bastão Não disse? Olha Gente Eu ia tentar abrir a porta Ele tá pensando Se eu matar a véia Então Ah, gente Ele pensou assim Eu acho Se eu matar a véia Se eu derrubar a véia Vai ficar mais tempo Você me procura Procura a chave E vamos embora Aposto, gente Foram 10 minutos E são 18 Ó, não tô percebendo Hehe, ele percebeu Hehe Mata a Granny Matou Pois é Pois é até na cama Sendo que é o jogador, gente Agora foi o contrário Talvez a Granny se assassina Ela virou Ela foi assassinada Ó, ele tá procurando Eita Essa deve doer Gente, até os 5 Coitado Ó, conseguiu o martelo Destruiu a madeira Tá percebendo o quê? O Gash Querido Não tem como Ó, agora Tô se lembrando Gente, todo mundo Sabe no jogo Da Granny Que Tem um ursinho E A gente põe O ursinho, né Dentro do Ah, do berço E sai uma Da slumbrinha Parece Gente, uma menininha Gente, olha Olha Que sorriso O neném morreu O neném morreu Gente, agora eu fui perceber Tá vendo essa idosa aqui? Aqui embaixo? Ela deve ser a Granny Por isso será que ela ficou louca Gente, nessa animação Ela lhe explica tudo A netinha dela morreu E talvez Eu acho que ela quis se vingar E vai ver Ela ficou louca Por causa que a netinha dela morreu Por isso que ela é a Granny Gente, essa é uma vovó Deve ser a Granny Nossa Olha a Granny Ah, ela tá chorando Por causa que, né Ela perdeu A netinha dela Ó, ele cortou Gente Abriu Ó, o sistema não precisa Seu burro Ele abriu Ó Ainda falta Ainda falta abrir o cofre Tá procurando Tá Ele Como é que eu vou abrir? Tá usando a tesoura Gente Eu Tentando Tá com preguiça Contra a chave Não tem como Olha gente Ele tá com raiva O quê? Eu tava dando infart Agonia Ai, meu Deus Não, gente Eu odeio Desenvolvimento Pega a lata aqui em cima Pra mim, por favor Pronto Agora ele pisou Na própria armadilha Era mais de um pepino Ah, não Oxi O que aconteceu lá? Vai pro teto Acertou Gente, que maldade Que maldade que ele fez Voltar no quarto Olha Pegou o martelo Primeira palavra Gente, até agora Eu descobri A gente descobriu Toda a história Né Até agora Calma Gente, vocês viram Ó, tem um homem Bora ver Ó, essa deve ser a casa da Granny Tá bem abaranadinha, viu? Gente, a Granny deve ter uns mil anos Ó, tá com raiva Ele tá com medo, gente Aposto Que Como se a casa tá indo aí E eu acho que ele ouviu barulho Então tem alguém aí Deve ser um espírito Ai, coitada da Granny Gente, a Granny Ela tem alguma coisa Gente, vocês viram? Ó, ele tá começando a notar Que tem alguém Mas ele, além da Granny Ó, percebeu Tem uma câmera Então a Granny já deve tá subindo Já se acordar Pronto Não consegue Uai, gente Diga de ser Coitada Deve doer isso Tá abrindo Ele tá percebendo Vocês viram? Ele percebeu E Olha, gente O ursinho O Ted A Granny Ela tá com raiva Gira Ela tá em cima dele Ou embaixo Deve tá embaixo Ou em cima Gente, a Granny Deve tá Oi, Ted Não disse? Eu sei que o nome da Da coisa da Coisa da Granny Da coisa da Granny Bora, gente Olha Pois Eita Gente, a Slendron é uma mulher Uma menina Gente, deve ser a uma da Da A neta dela Tá percebendo Ele viu a Granny Fora do mal Ele não tinha Ele não tinha acreditado Acreditou Eita, até pulou Se viu Se viu o que eu saiba Se a gente pôde Num lugar Da casa Da Granny Deve morrer Olha o Bert O que é que é que é A Granny Bora Pegou uma ação A Granny Ela vai lutar Com as mãos Mesmo Bom, gente Ele PÁ Eita, Granny Parece que você Meio que perdeu Ou vai quebrar A Granny Olha Ela é boa Deu um chute Tá com raiva A Granny Põe ela para a armadilha Gente, tá acabando Replay Olha Olha isso Gente, que bom Ele é super bom É, olha quem manda Gente, vai pegar Pum Quebrou Pegou a ferramenta A ferramenta Ele esparafusou Vai despausar Aí tem uma chave Aposto Que abre o cofre Ah, não disse Abre o cofre O cofre Deve estar o código Só falta ele Não disse Olha o código Gente, o que será que o código faz? Pronto, abriu E ele Livre Estou O cara Estava Mal Mas o cara Demorou Gente Entende O fim A Granny Toda lá Louca Mas não acabou É Ó O cara Ainda está Lico Olha o que aconteceu Gente Gente Falta quase um minuto Para acabar Ó Ele percebeu Durou uma vovó Em perigo Ele percebeu Que foi a Granny Ó Gente Ele ligou uma porção Ele ligou uma porção Ele jogou Ela abriu O que será que é que ele vai se transformar Gente Gente Ela voltou Olha Ela voltou Olha Gente Ela voltou A ser vovó De volta Então Gente Esse foi o final Mil beijos Abraços Se vocês gostaram Dessa animação Comentem aí Deixe o like Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações Então Tchau Meus amores Tchau 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 Tchau